O ALA O ALA O ALA O ALA O ALA Ei Japa, que horas são? Eu acho que é... Ah... Eu não sei Por que? Sobre antes Ah, é que o meu relógio ele ta atrasado Oi menininhos Desculpem a demora É que eu perdi a hora Ele ta atrasado Ele perdeu a hora, mas ele é um relógio Isso que é engraçado Verdade Japa Você é um quatro olhos Japa O relógio te zoou Hahahaha Hahahaha Sócrates Você é solitário Vai morrer sozinho Hahahaha Ei Hahahaha Ele zoou você Sócrates KKKKK Sai daqui seu relógio idiota Ninguém mais usa você hoje em dia Todo mundo usa celular Ah, Sócrates Cala a boca Você não sabe nada da minha vida Japa, diga alguma coisa Sai daqui religião Ninguém gosta de você Ah, agora vocês ofenderam os meus sentimentos Isso não vai ficar assim Eu retornarei Hahahaha Retornarei Que palavra engraçada Hahahaha Verdade Mas... Mas então, Japa Que... Que horas... Que horas são aí? Ah Eu não sei Eu acho melhor você ver com seu celular, Sócrates Tá bom Eu gosto de churros Celular Que horas são? Japa e Sócrates Vocês são dois desfracassados Ninguém gosta de vocês Hahahaha 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 Coala que voa sempre é maduro Tchau, tchau